Olha só, o novo golpe tem preocupado as autoridades policiais aqui no Piauí. É o golpe da facção. Através das redes sociais, o delegado Charles Pessoa, coordenador do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o Draco, alertou para as pessoas se prevenirem contra este tipo de situação. Tony Black está ao vivo com o delegado e tem mais informações a respeito desse golpe. Ô Black, quais são os detalhes? Como é que é a dinâmica desse crime? É com você. Muito bom dia mais uma vez, minha preferida das preferidas. Olha, você já deu o spoiler, nós estamos aqui ao lado do delegado Charles Pessoa, ele que é o coordenador geral do Draco, nós estamos na sede do Draco e ele vai explicar com detalhes exatamente aí isso que você pede para que a gente converse com ele. Esse novo golpe que, aliás, está preocupando muitas as pessoas. E, aliás, já foi presa uma mulher lá no Parque Piauí, em Zona Sul da capital. Exatamente, ela estava envolvida neste golpe que está crescendo na capital. Só que eu conversava aqui em off com o delegado Charles Pessoa e ele dizia Tony, nós vamos parar, nós vamos estagnar este golpe. Delegado, bom dia. O senhor está ao vivo para o planeta. Como é que é esse golpe? O que é que as pessoas devem fazer para se proteger? Bom dia, Black, Três e todos os telespectadores. Infelizmente, temos nos deparados ainda com mais frequência com esse tipo de situação, que é justamente com esse crime, conhecido como golpe das facções criminosas. E é importante, Três, que a gente informe para a sociedade, aproveite aqui o seu programa, para a gente atualizar a sociedade, como é que esse crime acontece, para que eles possam adotar algumas atitudes e não serem vítimas dessa modalidade criminosa. Três, alguns indivíduos criminosos entram em contato com as pessoas por meio de mensais ou ligações, eles se apresentam como membros de uma determinada facção criminosa e eles relatam que essa facção, algum membro dessa organização criminosa, alguma boca de fumo relacionada a essa facção, foi alvo de operação policial e essa operação só aconteceu em razão da vítima ter repassado informações, ter municiado a segurança pública para que essa operação fosse deflagrada. Então, diante disso, eles apresentam algumas informações dessas vítimas, dizendo que têm conhecimento da rotina dessas pessoas, mas, na verdade, eles não têm nenhum tipo de conhecimento da rotina dessas pessoas, que a grande maioria das vítimas, inclusive, são empresários, eles conseguem essas informações por meio de uma engenharia social ou então por meio de um banco de dados que foram vazados na internet. Então, diante desse contexto, eles começam a extorquir, exigir a transferência ou depósito em dinheiro por meio de ameaças. Mas é importante a gente tranquilizar você, cidadão ou cidadã de bem, que já passou por esse tipo de situação, algum familiar ou conhecido, então, que porventura receba algum tipo de mensagem ou ligação dessas pessoas. E se trata de um golpe. Esses criminosos, a grande maioria, inclusive, não são nem membros de facções criminosas, mas estão cometendo um crime, mas eles não têm conhecimento da rotina de vocês. Eles apresentam algumas informações, como eu falei, que eles conseguiram algum dado por meio de algum banco de dados que vazou na internet, ou então por meio de uma engenharia social. A grande maioria, inclusive, desses indivíduos não são nem daqui do estado do Piauí, eles estão em outras unidades da federação. Então, vocês têm que adotar algumas atitudes de imediato. A primeira delas é, de imediato, vocês devem bloquear esse número e não fazer nenhum tipo de contato. Não façam nenhum tipo de transferência ou depósito bancário e procurem uma unidade policial e registrem o boletim de ocorrência. Fiquem tranquilos. Isso se trata de um golpe. Volto novamente a ressaltar que vocês devem adotar essas atitudes e podem continuar a rotina de vocês com tranquilidade, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de temor. Aquela mulher que foi presa dizendo ser membro de uma facção e usando esse golpe, realmente ela era de uma facção? Ela é estalianatária, ela não pertencia a nenhuma facção criminosa. A gente já viu, inclusive, fazendo monitoramento daquela mulher e de outros indivíduos também que têm praticado esses crimes. E ela foi autuada, inclusive, em flagrante delito, porque ela vinha praticando essa modalidade criminosa também com uma mulher lá da região, que ela conseguiu esses dados, até por ter conhecimento também dessa pessoa. Mas a grande maioria dessas vítimas, eles conseguem algumas informações por meio de algum banco de data que vazou na internet, então por meio de uma engenharia social. Novamente, quero ressaltar, fiquem tranquilos, adotem essas atitudes que eu acabei de relatar e de orientar e vivam, continuem suas rotinas com tranquilidade, porque isso se trata apenas de um golpe. Francisco Souza, só para encerrar, delegado, faz tempo que eu não escuto, que eu não mais ouvi o senhor falar, no velho jargão. Esses indivíduos que estão praticando essa modalidade criminosa, pode configurar o seu despertador, porque assim como a mulher que nós prendemos esses dias, logo, logo nós também iremos visitar a casa de cada um de vocês. Tá bom, muito obrigado. Ao delegado Charles Pessoa, minha preferida, eu volto com você. Comanda daí, que é o que você sabe fazer. É comandar. Comanda daí que eu fico por aqui, ao lado de Francisco Souza, o meu repórter cinematográfico, tenho certeza que é também o seu preferido, Francisco Souza. Você, Tracy. Com certeza, viu, Tony Black. Muito obrigada pelos detalhes. Agradeço ao delegado Charles Pessoa pela transparência e o compromisso com a informação aqui dentro do nosso Piauí Noir. É o tipo de detalhe, de informação que a gente precisa realmente estar aqui enfatizando junto ao nosso telespectador. É algo muito sério e muito preocupante. E é importante saber que a polícia está vigilante e orientando a toda a nossa população. Obrigada pelos detalhes. No mais um excelente dia a vocês. 7 e 10 da manhã.